Juntinho, vocês marcam comigo, se eu errar nós errar junto, vai que eu acerto, nós acerta junto também, vamos, vai Acerto Não, não é Vocês estão batendo o canal no meio, não pode, junto, vai, pronto, se nós me errarmos, vamos, se eu errar, nós acerta junto, vai juntas Nós acertamos, quando vocêém vai juntas E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.